Nós somos conhecidos como Feira do Mel. Recentemente, nós ganhamos o maior congresso de apicultura e meliconicultura, o melhor mel do Brasil. E nós somos especializados em produtos das abelhas no estado do Amazonas e agora nacionalmente. O sonho da Feira do Mel começou há mais de 37 anos atrás. Meu pai foi morar no estado do Piauí. Ele tinha aproximadamente 10 anos e ele morava próximo ao apiário Wenzel e ele sempre via os apicultores lá no apiário Wenzel trabalhando com aqueles macacões que parecem uma roupa de astronauta. E ele se encantava com aquela roupa. E ele tinha o sonho de usar aquela roupa, de crescer e começar a trabalhar com aquilo. Porque ele começou a trabalhar, não conseguiu trabalhar no apiário Wenzel e ele se apaixonou pela apicultura e pela meliconicultura. Mas aí o destino que ele viesse morar aqui no estado do Amazonas, em Manaus, chegando aqui, ele foi no mercado Adolfo Lisboa. Chegando lá, ele viu que a maioria dos médicos que eram vendidos lá eram falsos. E aí ele resolveu fazer o negócio aqui no estado do Amazonas, vendendo mel de qualidade para os consumidores. A gente comercializa nosso mel, mas feita da ABS, há 15 anos. E hoje a ABS representa 80% do faturamento da nossa empresa. E agora, recentemente, na escola do ano passado, nós recebemos o selo Axe. Esse selo, ele dá direito para a gente comercializar nossos produtos em todo o território nacional. E agora, recentemente, recebendo esse prêmio, o reconhecimento do melhor mel do Brasil, a felicidade é assim, muito grande e multiplicada em várias etapas. Na pandemia, a ADS foi muito importante, o governo do estado também, eles disponibilizaram valores para a gente, porque nossos pontos foram fechados. E a gente conseguiu escoar, mesmo assim, a nossa produção, porque o governo do estado, junto com a ADS e o sistema CEPRO, compraram a nossa produção. Para a gente, é de grande importância essa parceria. E, se Deus quiser, nós vamos continuar por muitos anos, juntos com a ADS e com o sistema CEPRO. Eu sou Dilma Leite, apicultor e meliponicultor aqui no estado do Amazonas e sou fundador da empresa Feira do Mel, Flor do Amazonas, e nós somos parceiros da ADS. E aí E aí E aí E aí